Olha uma operação da polícia hoje contra um homem suspeito de homicídio. Você vai ver aí, observe, coloca pra mim a matéria no ar. Polícia, mostra a mão! A quarta-feira foi de operação dos policiais da DHPP com o objetivo de prender uma quadrilha envolvida com assassinatos e tráfico de drogas no bairro Cajuru, aqui em Curitiba. Pelo menos quatro pessoas foram presas. Segundo apurou a investigação da polícia, essas pessoas têm envolvimento na morte de Vicente Augusto, um homem envolvido também com o tráfico de drogas no bairro Cajuru. Recentemente, Vicente Augusto foi assassinado e jogado dentro de um buraco. Essa vítima havia tentado subtrair alguns objetos desse local e acabou sendo flagrado por uma pessoa que era uma espécie de gerente desse ponto de venda de drogas. E por esse motivo ele foi vítima de homicídio. Jogam o corpo na linha ferro na tentativa de simular um atropelamento por trem, é isso? É, eles efetuaram os disparos ali e colocaram o corpo da vítima num buraco ali próximo à linha do trem, inclusive bem perto do local que ele trabalhava na venda de drogas. Durante a operação desta quarta-feira, uma pessoa que teve participação efetiva no assassinato foi presa. Outras três envolvidas com o tráfico de drogas também foram detidas. Foram conduzidas aqui à sede da DHPP e a polícia segue investigando a quadrilha. Então nós conseguimos qualificar esse atirador, pedimos a prisão temporária dele, foi deferido e cumprimos no dia de hoje. E além do endereço dele, nós cumprimos busca em outros quatro endereços, que também eram pontos de venda de drogas, vinculados a esse atirador. Durante as buscas foram apreendidos cerca de 240 gramas de maconha, além de pedras de crack e munições. No total, além dele, mais três pessoas foram presas em flagrante delito por tráfico de drogas e posse de munição. Obrigado por assistir.